É uma égua nova, lindíssima. É uma égua extremamente importante para nós. Esse potro bairro me agrada demais. Uma jovem filha do Tinarreira Caldeiro. Uma das importantes éguas da Quileiro. Fico com a sua descendência na cabanha. Filha do campeão do freio de ouro, Pampa de São Pedro, um cavalo importantíssimo. Por se tratar de 15 anos do leilão, um leilão que nós fizemos com muito carinho, viemos para Dom Pedrito, numa oferta diferenciada. Muitos animais nos dói vender esse ano. Há 15 anos viemos tentando manter uma qualidade e uma certa diversificação de animais. Nós estamos muito faceiros de fazer Dom Pedrito. Eu acho que é um presente para Dom Pedrito, mas é um presente também para Quileiro e para ele. Eu acho que é um presente para Dom Pedrito.